E aí galerinha do meu canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano Cara, hoje tá aquele dia Que a gente tá esperando um estrago, tá ligado? E a gente tá esperando a galera vir, né mano? E tá aquele negócio que... É... Não tem, não tem nada agendado Então é isso O mano tá aqui, ó Tirando uns adesivos aqui, ó De um... Acho que é de uma oficina Ou é não, sei lá o que é Eu acho que ele vem de motos Ou é nosso assim Então, aí é branco Beleza Simbolozinho do WhatsApp Ainda fazia as partes verdes ainda Então o cara pediu 50 unidades ainda Fazia 25 branco, 25 preto, mano Isso aí E tem esse vidro aqui, né mano? De uma igreja Então tá aí, ó Show de bola Botando o nome aqui, comissão Aí vai ser azul Isso aqui vai ser vazado Tá ligado? Show de bola E é isso E também tem os adesivos do... De um cliente aqui também Inscrito no canal Viu? É só Aí, ó Show de bola, né mano? Então a gente vai ali agora Buscar o adesivo Ok? Pra poder tá recortando Esses adesivos aqui E já mandar pra ele Beleza? Então é nóis Fica ligado aí Que aí pode chegar alguma coisa, mano E a gente fazer aqui Cara Vai ser top Beleza? Então é nóis Se inscreve no canal Deixa teu like Beleza? Começando mais um Delivlog aqui A gente vai ali rapidão E já volta Beleza? Então se bora Beleza? 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 Se inscreva. 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 E... 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 Então... E... 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 Um vídeo e mostro a vocês Como é que eu monto essa arte e faço um leitinho Beleza? Então, tamo junto É nóis, fico por aqui gente Valeu, vídeo todos os dias, né? Lembrando aí, vídeo todos os dias aqui no canal E é isso, valeu, falou E fui!